Vem, meu! Vamo! Vem! 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 Vem, meu! É isso que a gente faz com medo pra não ser assaltado, meu Deus do céu. É meia-noite e doze. Aí apareceu o Ishmael só correndo. Aí o meu truque é fingir que eu... de doido, né? Fingir de doido mesmo. Então, basicamente, eu saio do meio da rua essa hora assim... Vamo, meu! Vamo, meu! Vem! Vem pra casinha! Eu tirei minha cachorra da cama essa hora pra me defender. Não vou mentir. Não façam isso, pelo amor de Deus. Mel! Vem! Mel, para de fazer xixi no vizinho! Vem! Ah, meu vídeo vai me incriminar, menino. Não dá tempo de limpar ela, não. Eita, logo! Pelo amor de Deus! Para de cagar na casalheia. Mais uma gameplay de Pokémon GO, mais um raio-chu de Alola. Já tô no carro aqui de novo porque eu vou te falar que tá o quê? Chovendo. Ai, preciso trocar a correia desse carro, menino. Porque eu dou uma acelerada... Ó, parece que eu tô andando aqui com uma mobilete. Porque vai tec, 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 tec... O que é isso? É tec, 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 tec... O que 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 é isso? É o bimotor, gente? É... Santos Dumont? Você vai ver comigo. Ai, olha como esse carro é. Entendeu? Só porque eu comecei a gravar o vídeo que ia denunciar o negócio dele aqui, ó... Ele não fez um barulho. O motor parece que é um motor de Lamborghini. Ai, Monza, você... Olha, você já foi mais humilde, carro. Pois bem, meu povo. O fogo no parquinho foi instaurado com sucesso. O povo ainda está digerindo. Degerindo é ótimo, né? O povo ainda tá digerindo, entendeu? Ultra bônus e ainda vindo. Nem digerindo direito o ultra bônus e já tem coisas novas. Tem atualizações novas. Foi encontrado um datamine milionário. Que eu digo milionário porque tem muita coisa nesse datamine. Meu Deus, posso cortar meu bigode que eu tô aqui quase comendo meu próprio bigode. Temos a pedra de Sinnoh. Foi encontrado no datamine a pedra de um nova. E menino, vai evoluir uns pokémons aí, entendeu? Assim, eu digo vai evoluir porque com certeza é pra isso que vai servir. Não tem outro motivo. Pra que vai servir uma pedra de um nova? Uma boa parte das pessoas não gosta. Tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta e não gosta com força. Eu mesmo não sou fã, mas também respeito uns pokémons. Faremos outras raids de Raichu, se Deus ar seus quiser vai surgir. Vou pegar esse Shine, essa Rusga, porque agora que o Endys pegou esse Shine. Engraçado, eu fui o primeiro a falar assim ó. O Endys e o Dilcinho vão pegar esse Raichu de Alola, Shine, antes de mim. Aí ontem choveu de print da foto com o Endys com o nariz dele com o Raichu de Alola do lado. Foi indescritível, porém parabéns viu Narigudo. Tu merece esse Raichu e com certeza você vai achar o teu Shinx logo logo. Eu não sei viu, o Raichu é o meu Pokémon Karma. Eu tinha na minha história toda no Pokémon Go, todo mundo tem um pouco disso né, o Pokémon Karma. Por um tempo o Pokémon Karma do Endys foi a Magikarpa Shine e eu não demorei muito para conseguir. Hoje acho que o Pokémon Karma dele é o Shinx Shine, eu consegui dois. E para mim o meu Pokémon Karma atual é o Raichu. Um dia foi a Chancey e uma época foi o Magby. Hoje Raichu de Alolis. Amanhã pode ser que seja a Chancey Shine, não sei. Mas todos nós temos um Pokémon Karma, um Pokémon que é extremamente difícil da gente conseguir. Seja ele por chocagem de ovo ou seja por um simples desejo de ter um Shine e você nunca conseguir. O meu amigo Jitreteiro do time da cozinha que voa com uma brisa de vento, ele é muito magro. O Pokémon Karma dele é o Dusku Shine. Entendeu que ele capturou mais de dois mil, três mil Dusku, sei lá. E não conseguiu o Dusku Shine, mas nem com o ritual do lustro negro, entendeu. Nem sacrificando dois monstros em modo de ataque. Aí logo assim, todo mundo tem um Pokémon Karma. Diz para mim aí nos comentários qual é o seu Pokémon Karma. O que você quer muito no jogo e não consegue mais nem com a benção da pata de Arceus. Deixa eu deixar registrado aqui uma coisa para vocês. Cara, eu odeio quando esse bicho vem com nó de grama. É um demônio para matar essas gramas desse Raichu, bicho, com nó de grama. Já está vindo pouco revivo, já estou começando a entrar em crise de revivo. O Raichu ainda vem com nó de grama. Ah, mas você quer ver minha morte nesse jogo mesmo, né. Você quer ver eu parar de jogar esse jogo mesmo. Não, estou brincando, não vou parar não. Estou aqui só confabulando. Que música que eu canto, hein, gente. Me pediram para eu cantar os comentários. Como vocês podem ver aqui, eu estou gravando gameplay nesse exato momento e tem um Raichu de Alola aqui. Então, coloca aí rapidinho no DM do Instagram uma música para me cantar aqui no Raichu de Alola que eu estou todo encalacrado aqui na dúvida. Mas tem que ser agora, pelo amor de Deus. Obrigado, meu Deus, por seguidores engajados. Olha só, eu postei. Alguns segundos depois, Adnala Oliveira. É Adnali? Adnali com dois L's e um Y. É, Oliveira mandou aqui. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta do meu ser. Não lembro o resto da letra, mas vou ter que improvisar. Raichu de Alola brilhe, senão você vai ver. Esse Pokémon não me respeita nem um pouco. Ah, já cansei disso. Olha. Ai, meu Deus do céu. Não aguento mais fazer raid disso aqui, menino. Tem gente perguntando assim. Ai, quantas raid Raichu de Alola você fez? Eu não vou mostrar. Só vou mostrar quando eu pegar esse demônio. Que assim, só vocês vão ver. Entendeu? Que é o quanto eu me dediquei para essa desgrama. Entendeu? Nem eu sei, na verdade. Eu vou olhar daqui a pouco só para matar essa curiosidade. Cara, mas é sério. Às vezes são duas por dia. Tem dia que ele não aparece. Mas quando ele aparece, ele aparece com força. Então assim, se hoje ele apareceu, provavelmente ele vai aparecer mais. Vou mandar um salve aqui para Adnali Oliveira. Obrigado pela música, Adnali. A Adnali respondeu e tudo isso aqui, ó. A maioria disso aqui é música. A maioria esmagadora disso aqui é música que pediram para cantar. Meu Deus. Até Calypso pediram para cantar. Ah, outra coisa que eu queria deixar claro também, meu povo. Enquanto eu ligo aqui o Dragão Furioso. É. Ó o som do motor, ó. Eita, menina. Eita, que o dono da Chelsea chega e sorriu agora. É. Eu tenho um carro de... Eu tenho um carro de macho. Deixa eu pôr aqui a Britney Spears. Ó, mas olha só, meu povo. O povo tá me perguntando muito desse negócio da aposta do Felipe Casal 40. Vou cumprir. Não deveria. Mas vou cumprir. Não deveria, né? Tá legal, assim. Eu vou cumprir. Só que não vai ser agora, não. Vai demorar um pouquinho, tá? Mas eu não esqueci. Eu cumpro a minha palavra. Só que assim, neste canal, senhoras e senhores, eu levo tudo. Um esquema muito teatral, sabe? Eu sou muito série de TV. Então, eu vou cumprir, mas no momento certo. Eu tô guardando para um momento mais exato, entendeu? Dá uma conferida aqui comigo, menino. Só para ver se tem um Wishmore no radar. Conta para mim. Tem um Wishmore aí? Não. Por quê? Porque essa desgrama não aparece nem com ritual. Eu já liguei incenso. Já ataquei no Lur. Entendeu? Que eu faço o que mais aqui para aparecer esse negócio? Não sobrou nada, entendeu? Não aparece esse Wishmore. Mas a aposta do Felipe Casal 40, vou cumprir. Tá? Calma aí que eu vou cumprir. E sim, eu achei o Wishmore de madrugada que vocês viram no começo do vídeo. Entendeu? Que eu contei com a ajuda da minha cachorra para não ser assaltado. E acabei, menino, que eu achei outro aleatoriamente, assim. E aí quem capturou não foi nem eu, foi a Plus. Aí quando eu vi, apareceu assim, ó. Quest de Wishmore 2. Falei, ai miséria! Graças a Deus! É! Aaaaah! 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 Só falta um. Acabamos de almoçar, senhoras e senhores. Fizemos uma raid de Raikwaza. Vamos ver se vai vir Shiny. Lembrando que eu ainda estou na Quest. Raikwaza Shiny com IV maior para poder estar lá e blá blá blá. E blá 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 blá. Blá 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 blá. Aaaaah! Shiny, 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 Shiny. Né? 2191, 2191. Ai, ai. A gente desceu mesmo a casa dos 50 pro 30 pro 45. Nunca acima disso. Seguinte, meu povo. Aleatoriedade começou. Estou aqui sentado no chão do meu quarto. Porque estamos fazendo uma raid de Raikwaza que apareceu aqui na minha casa. E eu vou te contar que minha casa... Eu falei pra vocês, né, no começo. Quando aparece uma, depois aparece vários aí pipocando em todo canto. Basta eu correr atrás se eu quiser esse Shiny. Vamos ver se vai vir Shiny. Eu ainda acho que esse Shiny vai vir na minha casa, bicho. Sério mesmo. Mas enfim, a gente foi aproveitar essa raid pra fazer uma raid informativa. Que é basicamente contar pra vocês que tem uma nova atualização chegando no jogo. Que eu não sei bem qual é o número porque eu não fico marcando. Nessa atualização tem coisas bem interessantes e é por isso que eu estou falando dela. Uma delas é a Pedra de Unova. Que é semelhante a Pedra de Sinnoh, imagino eu. Porque ainda é uma especulação porque a Niantic mesmo não confirmou nada. Porque ela demora anos pra confirmar uma coisa só. E caso você esteja jogando esse jogo em Marte e não entenda direito. A Pedra de Sinnoh é uma pedra de evolução dentro do Pokémon GO. Na verdade ela veio como item no Pokémon GO pra substituir alguns itens na franquia original. Então cada Pokémon, como por exemplo o Hyperior, o Electivire e o Magnazone. E eles evoluem com cada um com um item específico. O Togekiss, por exemplo, ele evolui com a Shine Stone. Por um minuto eu ia falar a Sharon Stone. Muita gente evolui com a Sharon Stone. Parabéns, Sharon Stone. Parabéns. Parabéns. Eu fui traçar a geração de Unova, que não é lá a geração que eu mais gosto. Mas tem alguns Pokémons ali que eu já tracei que podem chegar com essa evolução. E eles são o Chandelure, o Scavalier e o Cinchino. Olha, eu tenho a mania de chamar de Cinchino, tá? É uma mania minha. Mas tem gente que chama de Cinchino e tem gente que chama de Cinchino. Então assim, a pronúncia exata você pode colocar aí nos comentários e ser feliz com ela. Mas eu gosto de chamar de Cinchino, me deixa. Agora tem gente que chama também de Cinchino mesmo. Mas eu gosto de chamar de Cinchino, é só um apelido carinhoso, tá? Esses são alguns dos Pokémons que eu acho que vão atingir essa evolução através dessa pedra. E aí temos uma outra coisa também, que é aquele versus Seeker. Eu não vou comentar todas as coisas, só vou comentar mesmo a que realmente interessou. O versus Seeker, a especulação no Reddit é gigantesca em cima de um sistema online de PVP. Ou seja, um sistema mundial em que você possa interagir com outro jogador através do online. E eu falei pra vocês que essa ideia era boa, entendeu? Há muito tempo atrás ela te conviu e não vai me pagar nada por isso, obrigado a soltar. Mas enfim, é uma ideia excelente, cara. Eu acho que é o jeito mais ideal de fazer o PVP decolar, porque também é uma reclamação de muita gente. Inclusive eu, por exemplo. Pra mim se torna mais fácil fazer vídeo de PVP agora com um servidor online que eu possa encontrar qualquer pessoa pra batalhar a qualquer hora. Do que necessariamente depender de outra pessoa e do horário de outra pessoa pra poder fazer valer a batalha. Então se essa especulação do versus Seeker for real, que eu espero que seja, vai ser top na balada, mano. Fora que foi encontrado também a adição do Pinsir Shadow. Novas animações pro Buddy. Aí a gente não sabe direito o que exatamente vai ser, porque lá no Data Mine não tá especificado. Meu sonho é ver o Buddy na tela, no mapa, comigo. Ai, faz, Niantic. Nunca te pedi nada. Não sei qual é o peso programático disso, que eu não entendi nada de programação de jogos, porém queria. Também tem uma outra coisa, viu meninos e meninas. Tem a coisa também que eu falei, alertei várias vezes. Olha, o PVP está se tornando competitivo. E se essa especulação do versus Seeker ainda ganhou mais peso e deixou um pouco mais próximo de ser verdade, pelo fato de que também foi encontrado um ranking. Então, olha! Olha! Nossa, o povo vai enlouquecer, gente. Eu tenho certeza que vai ter gente que não jogava PVP e vai começar a jogar só porque agora tem ranking. Mais uma vez aqui, pra deixar registrado uma coisa que já deixei registrado em alguns vídeos há muito tempo atrás. Gente, o PVP tem sim chances e material pra se tornar um eSports. Eu acho que ele tem o que é necessário pra ser algo competitivo e ser legal, pra ser um eSports legal de assistir. Meu amigo Moza enviou uma música que eu achei interessante em fazer, que é uma música do Black Eyed Peas. Eu tenho um sentimento... Uuuuuh... That tonight's gonna be a good shine. That tonight's gonna be a good shine. That tonight's gonna be a good good shine. Vem, negão! Vem, negão! Vem, negão! Vem, negão! Rai, chu, rai, chu, rai... Vem, negão... É... Moza, não deu certo não. Ai meu Deus, cada pasta de rádio que eu gasto nesse rato do capeta. Se você entrar no Twitter, você vai ver comentários desde xingamentos até pessoas extremamente revoltadas com o horário do dia da comunidade. E não é só o dia da comunidade de outubro do Tertwig. Desculpa, setembro do Tertwig. Na verdade, o dia da comunidade de outubro, novembro e dezembro. As datas foram anunciadas, junto com o horário das 11 às 2 da tarde. Em 12 de outubro, das 11 às 14 horas. Dia 16 de novembro, das 16 às 14 horas. E também, dia 14 e 15 de dezembro, das 11 às 14 horas. Dezembro e dezembro, principalmente, a gente sabe que aqui no Brasil, o couro come em termos de calor. Mas assim, é um queima-quengaral danado. O nego sai na rua, pega fogo, pode estar de camiseta regata, entra em combustão se tiver um pouco mais de álcool. Então, todo mundo sabe que são dias difíceis, cara, pra gente. Que farma aqui no Hemisfério Sul. Quem está no Hemisfério Norte já está encalacrado na neve mesmo, entendeu? Já passou por todas as mazelas de verão. E tem aquela observação e aquela reclamação que muita gente fez e que também é válida. E eu vou comentar com vocês uma coisa. Questionamentos que mais acontecem. Aquele questionamento famoso de que as coisas só acontecem no Hemisfério Norte, nunca acontece no Hemisfério Sul, a gente é sempre encalacrado. A gente tem que sempre se adaptar ao horário deles e eles nunca tem que se adaptar ao nosso. A Niantic não estuda os horários, não sei o que, geograficamente. Eu acho que tem um fundo de razão, sim. Muita coisa acontece lá. Tem Pokémon GO Fest, tem Safari Zone, várias cidades tiveram. A gente teve o nosso aqui no Brasil, que foi o primeiro. E foi uma série de defeitos, mas foi, aconteceu. E eu talvez seja um pouco cruelmente honesto demais agora, mas é necessário. Porque não é nada mais do que, a verdade, um pouco de raciocínio lógico. Não é mentira pra ninguém que a Niantic é uma empresa, certo? Então, como empresa, ela vai sempre lutar com o melhor do produto dela. E como empresa, você investe naquilo que rende mais. Que você sabe que tem um rendimento bom vindo de lá. Você investe, basicamente, na sua base de clientes da melhor maneira possível. E é o que a Niantic faz. Ela investe onde ela sabe que vai render mais pra ela. Porque ela sabe que a base maior de jogadores estão nesses lugares do hemisfério norte. Eu tava dando uma olhada nos jogadores do Japão em vários vídeos diferentes de Youtube. E em um dos grupos de Facebook e tal, que tem por aí. E eu percebo que lá tem um número de jogadores muito ascendente. Tem muita gente que joga mesmo o jogo. E é muito engajado, sabe, as coisas. Então, pelo menos nos grandes centros. Eu não sei em zona rural, porque em zona rural é impossível ter esse parâmetro. Eu não faço ideia. Mas pelo menos nos grandes centros, é gigantesco a quantidade de jogadores. E aqui em São Paulo, por exemplo, que é a maior cidade do país. Nos grandes centros, talvez você encontre e talvez não você encontre jogadores. É diferente. Quantas vezes eu não passei pela região da Sé e não encontrei ninguém no momento, sabe? Da hora que a Raich tava acontecendo. No Japão, eu sinto que qualquer hora que você vai nesses grandes centros, você encontra. Então, tem uma base de jogadores que é maior mesmo. Lá tem uma base de jogadores muito mais concentrada. Então, tem grandes edifícios. E as pessoas fazem rides dentro dos edifícios. Ou andam por aí, dentro das ruas e tudo mais. Então, você vê que tem uma atividade muito maior do que aqui no Brasil, por exemplo. É a mesma coisa nos Estados Unidos. É a mesma coisa... Você vê que as apostas da Niantic pra esses eventos mais físicos, como a GoFest, por exemplo. Vão em lugares onde essa base é muito maior. Onde ela sabe que vai render melhor pra ela. No Japão, por exemplo. Na época do Haikwaza Shine, tinha propaganda na estação de metrô. Sabe aquela arte que teve do Haikwaza? Que teve aquela tinta meio que japonesa. Aquilo não era full comemorativo GoFest. Aquilo era uma ride lendária nova dentro do jogo. Que tava sendo anunciada dentro de uma estação de metrô. Lá tem uma base enorme de jogadores. Que justifica esse tipo de atitude empresarial da Niantic. A mesma coisa nos Estados Unidos. Onde também Nova York tinha algumas propagandas, às vezes. Quer dizer, eu não tô aqui dando um aval de defesa pra Niantic. Eu tô dizendo pra vocês que existe um certo motivo pra esse tipo de coisa acontecer. Você dá uma atenção maior pra base que mantém o teu negócio sustentável. Nós, enquanto jogadores. Nós, enquanto comunidade aqui no Brasil. Pelo menos na minha visão marqueteira da coisa. Nós somos um cliente em potencial. Nós temos um potencial de se tornar uma comunidade muito grande. Talvez seja por isso, inclusive, que o Safari Zone aconteceu aqui no Brasil. Outro lugar, por exemplo, da América Latina. Que também tem esse mesmo potencial. É o Chile. O Chile tem uma comunidade extremamente gigantesca. E eu, com todo respeito a todo mundo aqui do Brasil. Vocês sabem que eu amo a nossa comunidade. Que eu abraço quase tudo que dá pra abraçar que a comunidade faz. Mas a comunidade deles é um pouco mais organizada do que a nossa. E eu falo isso com todo respeito, tá? Não tô falando pra gerar competição. Ou pra dizer, ah, eles fazem melhor, eles fazem pior. Não, não é isso. O que eu tô dizendo pra vocês é só um exemplo do que acontece no Chile. O Pokest Go, ele é tipo um centralizador. Ele é tipo um canalizador de várias pequenas comunidades. E aí todas elas se reúnem através desse Pokest Go. Que é um grupo de pessoas que organizam todas as comunidades pra fazer um evento gigantesco. Não tô dizendo que vai ter nada no Chile. Eu só tô dizendo que assim, na América Latina, se tem um exemplo de organização nesse sentido, é o Chile. Imagino que a Niantic, como empresa, veja isso com bons olhos. Então, por isso, na minha cabeça, que ela vê as coisas dessa forma. Eu gostaria muito da sua opinião sobre esse assunto. A Niantic tem aí feito vários acertos. Eu sei que ela meio que erra com a gente em termos de Hemisfério Sul e tal. A gente sempre se lasca. É no meio do horário do almoço. É o sol apino no Nordeste. Ninguém vai ter energia física humana pra poder caçar. Eu gostaria muito que a Niantic escutasse esse horário. Mudasse esse horário pro Brasil. Porque, olha, na hora do verão... Menino! Menino! Olha aqui, menino! Ó! Ó! Quem ganhou o passe X ao vivo, bicho. Acabei de ganhar. Acabou de vir o passe. Gostaria de saber a sua opinião. O que você acha disso? Entendeu? Você acha que eu tô muito errado? Que eu tô muito certo? Comenta aí embaixo que a gente brinca, discute juntos. Eu, cara, eu enxergo dessa forma, né? De que uma empresa vai fazer coisas que são jogadas empresariamente legais. Não tô dizendo que ela é uma empresa e ela é 100% fria. Não. Ela demonstra que ela pensa também, às vezes, mas... Pensa na gente, também, às vezes. Mas, cara, ainda é uma empresa e ela vai funcionar dessa forma. Ela vai pensar um dia empresarialmente pra ela. É mais conveniente. Esse foi o vídeo de hoje, meu povo. Foi o que deu pra fazer com essa chuvarada que tá dando, entendeu? Uma hora chove, outra hora garoa. Uma hora chove, garoa para, chove, garoa. E eu não tenho dinheiro pra ficar gastando gasolina de carro pra correr atrás de Wismore, não. Entendeu? Antes de eu ir embora, eu só queria agradecer imensalmente a vocês todos. Na verdade, eu fui avisado pelo Anderson. Nem sabia porque eu não olho. Eu expliquei no Instagram. Eu não olho muito o meu número de inscritos e tal. Mas eu bati 50 mil inscritos. E eu sou eternamente grato a vocês. Vocês sabem disso. Vocês sabem o quanto eu sou grato. Eu não tenho palavras pra agradecer o carinho que vocês têm comigo sempre. E o apoio que vocês me dão sempre. E as broncas que vocês me dão pra me descansar e postar meus vídeos pra me descansar sempre. Obrigado, viu galera. Obrigado mesmo. Eu sou muito grato a vocês. E eu só... Enfim. Eu sei que isso é o clichê mais clichê que você pode falar nessas horas. Mas, literalmente, eu só consegui essa marca graças a vocês. E eu sou, sim, muito grato. E eu sou, sim, muito feliz de ter a companhia de vocês aqui na minha jornada de Pokémon Go. Ou qualquer aleatoriedade que eu poste aqui no canal. Eu espero poder contar com vocês com os outros projetos que eu tenho pro futuro também. E fico feliz e agradecido de ver que tá dando certo. De verdade, tá? Então, dá um abraço aqui no tio, tá? Dá um abraço aqui. Vem, vem. Pode dar. Vem tranquilo. Eu passei perfume. Um beijo pra vocês. Deixe seu like, pelo amor de Jesus. Se inscreva no canal se você não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Esses quatro vídeos que estão aparecendo agora na sua tela servem pra vocês maratonarem o canal, viu? Você pode me seguir nas redes sociais. Todas elas estão na descrição. Eu interajo com vocês, principalmente pelo Instagram e pelo Twitter. E a gente se vê no próximo vídeo, que eu acho que vai ser ou no domingo ou na sexta-feira. Ou no sábado também, não sei. Tô pensando o que eu vou fazer da minha vida. Um grande abraço pra todos vocês. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!